Eu não acredito que eu vim pra essa cidade e aqui não pega sinal de nada. Como é que alguém pode viver assim, meu Deus? É, a vida pra você deve ser muito difícil. Você sabe que eu estou indo. E antes de partir, preciso fazer alguma coisa. Vão pra onde? Lá pras bandas do Beiraba. Fazer o que lá? É o que a gente sempre tem que fazer. Botar trabalho pra saúde. Você sabe se o seu marido, o seu pai, sabe que nós estamos conversando. Quando você não quiser, eu nem sei o que eles podem fazer. É, meu pai, ele é capaz de fazer muita coisa. Eu quero esse miserável morto. Eu acolhi o sujeito aqui na minha casa. Dei comida pra ele, dei trabalho pra ele. E vê o que ele fez. Vão! E não me apareça aqui sem as infelizes. Eu me lembro da dificuldade. Eu me lembro da dificuldade. Eu digo que ele fez. Eu me lembro da Zeitra. Eu me lembro da chuva. Eu me lembro da luz. Amém.